Militantes, missionários vão avante, a serviço do reino Glória a Deus, né? Deus abençoe, a paz do Senhor amados, amém? Vamos ler a palavra que trouxe, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 14 Amém? Enquanto trouxeram Bíblia, vamos ler comigo, livro de São Lucas, capítulo 9, verso 14 Amém? Diz assim Porquanto estavam ali quase cinco mil homens, e disse então aos seus discípulos Fazeram assentar em grupos de cinquenta, e assim o fizeram, fazendo assentar todos E tomando cinco pães e dois peixinhos, olhando para o céu, o abençoou e o partiu E os deu aos seus discípulos, para que, porém, diante da multidão E comeram todos e saciaram-se, amém? Deus seja louvado Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor está nos confiando nessa noite O nosso reverendo Adão Santos, Deus abençoe a sua vida E da bispa Guimara, dos obreiros, né? Da banda, de todos que estão aqui presentes Para mim é uma honra estar aqui Por muitos anos só acompanhava, tá? Esse congresso Por graça de Deus, Deus nos permite estar aqui hoje, amém? E nós estamos diante de um texto, querido A qual o Senhor colocou um tema no meu coração E o tema é Aprendendo com Jesus Escute aí nessa noite, tá? Quando nós olhamos para esse texto sagrado A primeira coisa que eu observo no texto é Que Jesus Cristo se preocupa com a multidão Jesus sempre se preocupa comigo e contigo, querido E a Bíblia diz que aquela multidão Já estava acompanhando Jesus Por muito tempo Já desde manhã Entrando pela tarde Iniciando-se a noite E a Bíblia diz então Que Jesus se preocupa E Ele manda os discípulos Então alimentar aquela multidão Porém, os discípulos não podiam E a Bíblia diz Então que um menino se aproxima E eu quero abrir já um parêntese aqui Liberar sobre a tua vida, querido Para que o milagre aconteça A multiplicação aconteça Jesus só precisa de um Não precisa de muitos Um faz a diferença A Bíblia diz que o menino se aproxima Segura aí para te dar glória E quando aquele menino chega Com cinco pães e dois peixinhos Na ótica humana A gente olhando Aleluia Não dava para alimentar Uma grande multidão Só que quando Jesus Pega aqueles pães E levanta para o céu Aleluia Antes de Ele levantar Ele vai fazer algo Que muitas das vezes Nós não prestamos atenção Querido E o que é, pastor? É que Ele manda aquela multidão Sentar Aleluia E aguardar o milagre Vindo a parte do mestre Deixa eu dizer uma coisa Meu filho Aguarda sentado Porque em pé cansa Jesus é educado Ele manda sentar Porque o milagre Que Ele vai fazer Aleluia É tão grande Que vai alimentar Toda aquela multidão E ainda vai sobrar Sabe por que tem muita gente Que não é abençoado Porque não tem coragem De dar Não tem coragem De semear Porque acha Que vai fazer falta Mas segura aí Para te dar um glória Sente Para que, pastor? A primeira lição é Quando você senta Você vai sentar Para aprender com Ele Ouvir Ele O que Ele tem para falar Porque tem muita gente Eu vou falar aqui Aleluia Porque aleluia Eu vou ser fiel A palavra que Deus Colocou no meu coração Tem muita gente Que senta Para fofocar Para falar mal Do congresso Para falar mal Do cantor Do pregador Do missionário Mas Ele não senta Para ouvir o mestre E falar Oh glória Mas criticar Ele quer criticar Mas fazer não E eu nunca me esqueço De uma vez Que o missionário Deus mandou levar ele Lá em casa Eu estava numa igreja E o Senhor disse Leva ele lá na tua casa Segura aí Para te dar o glória E o Senhor No caminho falou Leva ele para tua casa E alimenta ele Quando aleluia Eu cheguei em casa Não tinha nada Na prova Sabe aquela prova Que não tem nada O Senhor disse Vai na taberna Tira fiado Mas alimenta ele Porque eu quero te mostrar algo Aleluia Eu coloquei na mesa dele Peguei um refri Dei para ele E depois que eu tinha alimentado ele Eu disse comigo Falta alguma coisa Falta água Não acabou o mistério O Senhor disse para mim Olha para o pé dele Quando eu olhei Eu disse Irmão Deixa eu olhar para os teus pés Quando eu baixei a cabeça E olhei para os pés dele A sola do sapato dele saiu O Senhor disse Pega aquele sapato novo Que tu tem lá Põe no pé dele Porque ele vai para muito longe Ele é um missionário Pensa na guerra Eu tinha um sapato caro E um sapato mais simples A gente é assim Dá não dá Vai não vai Eu disse O Senhor disse Dá o mais caro Senhor tu vai me deixar descalço Eu disse Dá Quando ele tirou E calçou os sapatos Deu certinho Eu disse É de Deus Oh glória Uma semana depois Recebi o convite Para pregar numa campanha Aleluia Numa casa Humilde e simples De madeira Segura Oh glória E quando eu estava pregando Aleluia Naquela campanha Naquele movimento ali De uma missionária Quando eu terminei de pregar Ela disse Pastor Espere um pouquinho aí Que tenha uma benção para o Senhor Eu disse Oh glória Eu creio ainda nesse mistério Aleluia Ela disse Aguarde Depois que ela serviu Todo mundo um banquete Abençoado Comida para todo mundo Depois da campanha Ela disse Agora entre Aqui eu entrei Ela abriu Uma porta Aleluia Eu vi um monte de pares De sapato Oh glória Ela disse Escolha dois pais de sapato Aí eu me lembrei Do sapato Que eu dei lá atrás Levanta a tua mão Quanto mais você abençoa Semeia A vida do homem De uma mulher de Deus Deus não deixa faltar Sente para ouvir Os milagres Que ele tem para fazer Sente para ouvir O que ele tem para realizar Na tua vida Levante assim a mão Na tua casa Na tua família No teu ministério Na tua saúde Você que veio aqui Voltar se o inimigo Pedido não tem um momento Alto que tu puder Porque a Bíblia diz Todo ser que tem vida Louve ao Senhor E a única maneira Do milagre acontecer Na tua vida A multiplicação Dos pães e peixes É você orar É você orando É você apresentando a Deus Ah pastor Já correu para um lado E para o outro Foi Mas já correu para oração Já correu para orar Já correu para apresentar A Deus O teu pedido Já apresentou a Deus A tua causa E também já agradeceu Porque tem gente Que não sabe agradecer Só reclama Só questiona Com Deus E Deus está dizendo Agradeça Agradeça Não eu vou Levanta Acho que você não entendeu Mas levanta a mão Agradeça Porque enquanto você Está agradecendo Está acontecendo um milagre Lá na tua casa Lá na tua família Lá na tua causa Ale o advogado O juiz está dando A sentença favorável Comece a agradecer Comece a agradecer Agradecer o que pastor? Agradecer a luta Agradecer as provas Agradecer E Jesus começa a agradecer Pai eu te agradeço Eu te agradeço Porque tem sempre Estado comigo A oração de Jesus É bem simples Sabe por quê? Porque na oração Não precisa falar Muita coisa A oração que o Senhor Ouve de cada um de nós É aquela oração sincera É quando você rasga O verbo e diz Eu sou pecador mesmo Eu sou falho Eu sou errante Eu quero te servir Mas eu não consigo Eu caio Eu levanto Mas eu quero o Senhor Eu quero ir para a igreja Eu quero me afirmar Mas todos instantes Eu não consigo É essa oração Que Ele quer que você faça E agradeça a Ele Por todas as lutas Que você está passando Porque quando você Começar a agradecer A multiplicação Vai chegar na tua casa Aleluia Quem crê aqui na multiplicação Multiplicação Ele começou a orar E parece que eu vejo Ele apresentando a Deus E orando E o milagre aconteceu Porque o milagre Só acontece quando a gente Reage Reage nessa dor Levanta a mão Não te entregue Reage Levante-se Reage Não deixe o inimigo Te cegar Não deixe de te calar Aqui o Senhor Está mandando eu dizer Para você Que quanto mais você Agradece Mais Ele te fortalece Mais Ele pega Pela tua mão E te levante Ainda que alguém Esteja dizendo Assim mesmo Vai morrer desse jeito Eu tenho uma palavra Não vai Agradeça Agradeça Porque o milagre Está chegando Na tua vida Posto aí Qual é a terceira A terceira é Que quando a multiplicação Acontece Jesus agradece Ele vai repartir Segura aí Tem gente Que quando é abençoado Não gosta de repartir Não gosta de compartilhar Porque ela acha Que ninguém precisa Glória Mas Jesus quer Que a gente venha Compartilhar a bênção Levante-se a mão Compartilhe o milagre Compartilhe aquilo Que Ele está realizando Na tua vida Se alguém está precisando Estende a mão Se alguém está necessitando Estende a mão Vai lá Aleluia A Bíblia diz Que quando Ele entrega Na mão os discípulos Os discípulos vão Aleluia Dividir para a multidão E todos foram servidos Não faltou nenhum E a Bíblia diz Que sobraram Doze cestos Se não me falha a memória Para aquele que deu Olha a multiplicação Estamos compensando Não foi só Aleluia Para abençoar a vida Daqueles Mas também a vida Daquele que abençoou Levante-se a tua mão Quanto mais Aleluia A gente entende O princípio do Senhor Na nossa vida Mais Ele nos dá Mais Ele entrega Mais Ele realiza Mais Ele quer Que a gente Aleluia Repartir Repartir o que pastor? Repartir quando você Bem Aleluia E talvez alguém Está precisando E você olha E diz assim mesmo Não Aleluia Eu acho que não Mas precise E a pessoa Está do teu lado Reparta nessa noite Querido Reparta o milagre Aleluia Com alguém que está precisando Reparta o pão Imagina Jesus Mandando os discípulos Servir toda aquela multidão Eu fico tentando Imaginar O cenário Deste milagre Será que você Consegue entender? Cinco pães E dois peixinhos Agora está alimentando Uma grande Multidão Aleluia Agora está alimentando Várias pessoas E aleluia Agora Ele está Compartilhando Está repartindo Está dando Porque às vezes Aleluia No cenário da história O Senhor quer que a gente Aleluia Acredite Que ainda Há um tempo Aleluia De multiplicação E quanto mais Eu compartilho Mais chega na minha vida Mais chega no meu celeiro Mais não falta Lembra da palavra profética A palavra foi No profeta dizendo Aleluia Na tua mesa Não faltará farinha Nem o azeite Porque assim diz o Senhor Então levante assim A tua mão Pastor Mas eu tenho pouco Então lá vai uma palavra A Bíblia diz Ser fiel no muito Não Ser fiel No pouco No pouco Não vou repetir Até tu dar glória Ser fiel no pouco No pouco No pouco No pouco E no muito Eu te colocarei É no pouco Que tem que ser A nossa fidelidade Porque senão Ele nunca vai nos Colocar no muito Seja fiel Na porta Que ele te colocou Seja fiel Aonde ele te colocou Aleluia Não se deixe Se levar Não se corrompa Mas seja fiel Aleluia Porque a porta A porta que ele abre Ninguém fecha E aquele fecha Ninguém pode abrir Levante assim A tua mão Oh glória A porta que ele fecha Ninguém abre E aquele abre Ninguém pode Aleluia Levante assim Aleluia Eu nunca me esqueço Aleluia Eu nunca me esqueço Que quando Aleluia A minha mãe orava E ela repartia A oração Compartilhava Dos milagres Mas ela dizia Assim mesmo Segura aí Aleluia Essa palavra Esse testemunho Aleluia Ela orava E ela fazia Aleluia Um mural Com todas as fotografias Dos filhos Sabe porquê? Porque alguém gritava Do lado Dizia assim mesmo Os seus filhos Vai dar pra nada Não vai prestar Vai ser tudo O que não presta Mas ela pegava As fotos Apresentava Ela dobrava o joelho E apresentava E dizia Não Aleluia Antes de eu partir Eu vou ver os meus filhos Na presença de Deus Eu vou ver eles Salvo Eu vou ver eles Fazendo a vontade de Deus Aleluia Eu vou ver eles Servindo a Deus Eu vou ver eles Ganhando alma E talvez alguém Está dizendo assim mesmo Levanta a mão Pra me profetizar Sobre a tua vida Talvez alguém Está dizendo assim mesmo Aleluia Alguém da tua família O filho ou filha Não vai servir a Deus Aleluia Vai sim Porque Josué disse Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E pra quem não queria nada com Deus Está aqui hoje pregando Falando do amor do Senhor Pra quem não queria nem ir pra igreja E quando vinha os folhetos Eu jogava fora Porque eu não gostava de crente E o meu pai Então nem se fala Ele não gostava nem que crente Passasse na porta da casa dele Mas quando ele Foi acometido de uma enfermidade E ele dizia Segura Ele dizia assim mesmo Aleluia Eu não quero nenhum crente Aqui na porta da minha casa Nem um pastor Fazendo bagunça aqui Não Ele não gostava Só que quando ele ficou doente Nessas alturas Eu já estava como pastor E ele disse assim mesmo Chama o meu filho pastor Pra vir orar Aqui por mim Levante assim a tua mão Você é Levante a mão A pessoa que Deus escolheu Pra salvar tua família Você é esta pessoa Que Deus chamou Pra compartilhar Dos milagres Pra compartilhar Da bênção Pra compartilhar Da salvação Levanta tua mão Você é a pessoa Que Deus separou Talvez você está dizendo Não Deus não me escolheu Pra muita coisa É você que pensa Aleluia É você que Aleluia Não entendeu A hora Dobre teu joelho Ore que você vai ver Que Deus vai te revelar O quanto ele tem Uma grande obra Pra fazer da tua vida Pra que através da tua vida Os milagres sejam compartilhados As pessoas sejam alcançadas As pessoas sejam renovadas As pessoas sejam curadas As pessoas sejam Aleluia Um vaso Um instrumento Na mão do leiro Compartilha Compartilha querido Apenas Compartilha do milagre Reparte com teu irmão Ah pastor Mas eu tenho pouco Glória Deus nos testa Naquilo que a gente Muitas das vezes Promete pra ele Porque as vezes A gente fala né Quando se batiza nas águas Vou fazer algo pro senhor É ou não é Vou fazer a obra No decorrer dos anos A gente vai esfriando A gente vai desanimando Aquela oração Que a gente orava De duas, três horas A gente já ora Só vinte minutos Meia hora Mas ele tá mandando Eu te dizer Nesta noite Oh glória E quanto mais Você compartilha Aquilo que ele tem Ele derrama Sobre a minha E a tua vida Nos mistérios dele Oh glória Nunca que os discípulos Pensavam Que Jesus ia fazer Um negócio desse Mas sabe por que ele fez? Porque ele tem Cuidado de vós Como diz Pedro Porque ele é O bom pastor Que dá vida Pelas ovelhas Levanta tua mão Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Que nada me faltará Talvez você tá olhando Pastor Mas esse salmo Não aconteceu na minha vida Mas vai acontecer Porque não quer dizer Que nada vai faltar Não quer dizer Que você não vai passar Por desafios Por lutas E momentos da tua vida Mas isso também Não quer dizer Que você vai passar Sozinho Pelo contrário Ele vai passar contigo Pra compartilhar contigo Da experiência que ele tem Pra te entregar E muitas das vezes No momento da luta Da experiência com ele Do vale Do deserto Que tem que ter alguém Pra dar os pães E uns peixes Pra multiplicar E alimentar A multidão Que tá sedenta Ele quer usar alguém Muitas das vezes Ninguém se dispõe Mas levanta tua mão Porque é Oxalá Que o Senhor encontre Um menino aqui hoje Nessa noite Pra multiplicar Os peixes Oh querido Eu já vou encerrar Quem já passou aqui Por prova Prova, prova Levanta a mão assim Quem já passou Por aquela prova De você sentar Na mesa Não podia deixar De compartilhar isso E você desejar Um pão e um café E não ter Eu já passei por isso Eu colocar A xícara E dizer Jesus Hoje não tem Mas amanhã vai ter Hoje não tem o pão Mas amanhã vai ter Hoje não tem o café Mas amanhã vai Tu vai prover E eu comecei Buscar o Senhor Aleluia Deus começou a trabalhar Deus começou a agir E talvez pra alguém Que dizia assim mesmo Como? Mas da onde? Eu lembro que Quando eu cheguei No estado de Brasília Pra pregar Todo mundo dizia Mas um paraêncio Deus não precisa De aparência Levanta a mão Vou encerrar já Deus precisa de coragem Alguém ousado Que diga assim Meu Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Pra usar Eis-me aqui Pra ganhar almas E quando eu cheguei lá Eu só chorava Porque eu não aguentava Aquilo que Deus Estava ministrando No meu coração E o Senhor dizendo Meu filho É só o começo Pra onde eu vou te levar De Brasília Foi pro Rio De Rio Foi pra São Paulo E hoje estou aqui Pra testemunhar Do que Deus tem feito Na minha vida Ele vai fazer na tua Levanta a tua mão Levanta a tua mão Deixa eu fazer uma oração Eu vou fazer uma oração Fique de pé Deixa eu fazer uma oração Com a permissão do reverendo Fique de pé Eu faço uma oração E encerro Encerro minha participação Nessa noite Levante assim a tua mão Aleluia Deixa eu liberar uma palavra Deixa eu liberar uma palavra Deixa eu liberar uma palavra Pra você Levante assim a mão Bem alto Bem alto Bem alto Aleluia Aleluia Enquanto você tiver coragem Coragem De entregar Hoje Os cinco pães E os dois peixinhos Que estão na tua mão Hoje entregue Pra Jesus de Nazaré Porque quando você Colocar na mão dele Nunca vai faltar Porque a multiplicação Vai chegar 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 Militantes Missionários Vão avante A serviço Do reino